Eu engordei, de verdade, agora sem migué. Foi ali por 2016, eu me machuquei. E eu fiquei seis meses, assim, parado, parado, parado. Parado. Eu não tô rindo. Eu tava falando ontem com um amigo quando eu tava no pretinho, lembra? Ô meu, eu, tipo assim, eu nunca cheguei nesse estado. Mas, tipo assim. Não! Tipo, eu nunca me larguei de mão, entendeu? Eu nunca caguei pra tudo. Aí, tipo assim. Saber que eu tenho um recurso. Mas eu cheguei a 129 quilos. E tu, boleiro, tem um recorde. Vamos ver agora. Atenção, vamos ver quem é que mais pesou na mesa do fora de área. Quantos quilos o recorde de O Boleiro 10? 133. É. Mas bem distribuído, né? Quantos tu tem de altura, rapaz? Ah, rapaz. Não sei se chega a 1,80. Não sei se chega a 1,80. Não, não, óbvio que não chega a 1,80. Claro que não. Ah, quer adivinhar agora? Não, é que eu não tenho 1,80 e tá menor que 1? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não saio de casa, vou me medir hoje pra eu ver quanto é que eu tô. Se tivesse 1,80. Eu não sei, 1,75, 1,70, 1,75, eu não sei. Não, tu é mais baixo que eu e eu tenho 1,76. Tá, isso aí. O Duda tá sabendo de tudo hoje. Não é, meu irmão. De quando o Alê assinou a carteira, ele tá sabendo a minha altura, ele sabe. Quando é que o Nego Di chegou no recorde da vida dele de pesar? Eu falei 129, só que 1,90, né? 133, 129. 122. Ah, não. Ele ficou pior de todos, por causa da altura. Mas eu sou maior que ele. Não. É? Então vamos ficar de pé ali do lado dele, vamos ver. É bem destruído, né? Vamos lá, fica de pezinho, só pra gente... Sabe, sabe o que um fica de costas pro outro pra medir o ombrinho? Aparece o seu barriga e o nhoinho. Vamos ver. Não, o Alê pra levantar parece uma briga. Qual câmera eles vão? No meio, vai lá. Vai lá no meio. No meio não cabe. Vai, vai, vai. Só vai pegar a parte de cima, não é todo o corpo. Vai, vai. Fica de costas um pro outro. O boleiro é um pouco... Tensão, vamos ver. Ereto. Não, não, Alê, não rouba. O boleiro... O boleiro... É que o boleiro tá fugindo da cabeça. Tira, tira os bonés, os dois. Tira. Saiu 6 centímetros. Cara, o Alê é levemente mais alto. E bem mais velho. E o Tupete. Cara, o meu, mas eles são muito parecidos, cara. Levemente mais velho. Pai e filho. Hein, pai e filho, cara. Mas o pai é uma tola também, né? Troncadinho, né? Socadinho. Ela é no chão. O pai é rebaixado, né? Cara, o meu recorde de pesar, 74 quilos. Meu recorde, meu recorde. Mas tu disse que já foi gordo? Não, mas daí eu era criança e era gordo. Mas quando tu é criança e gordo é 60 quilos. Isso tudo foi antes dele falecer, né? É, o Zé que só tá espinha. Meu, mas o que eu tava dizendo, pro pretinho que os caras, na época que eu estava, antes do porã entrar um pouco, voltar, né? Eu era o gordo do programa. Sim. Mas não era assim. Mas o jeito que eu tava... Foi muito natural. Mas não era assim. Eu só quero dizer assim que não era um negócio assim das pessoas espalhadas na rua. Tranquilo, tudo de boa. Hoje eu vi... Meu horóscopo tá bom. Não era que as bandas reapontavam. Não era ponto de referência. Que nem o boleiro. Ah, depois passa aquele gordo, segunda esquerda. Não. Passa o boleiro, pega a direita. Eu era o mais pesado do programa. Então os caras ficavam se encarnando, se encarnando no ar. Audiência, eu postava um negócio, os caras falavam. Era a mesma coisa. Maquiar uma coisa difícil é emagrecer, né, pai? Tá louco. Ah, é difícil. Aí te liga. Não é difícil, cara. Não. É assim. É muito mais difícil do que engordar. Ah, pra quando chegar no peso... Ah, tá. Mas tu era magro, tu mesmo falou. Não, a genética da minha família... O boleiro... Olha ali. O pai fazendo o Vandame. O pai fazendo... Deixa eu ver. Cara, ele era ruim já, hein? Era ruim? Magro aí, ó. Vamos aumentar aí pra ver. E a cara? O que que é isso aqui? Eu, um agro? A cara, uma panqueca. Que pose é essa? Olha isso, cara. Não. Ah, lembra aquele filme do Vandame? Não, mas ali tu comece um risório e se estourava. Não, não, não. Já tava vindo. Pelo amor de Deus. Já tava a caminho. Nossa, tá na tela, foco. Não tem definição nenhuma, não tem nada? Não, os braços já estavam começando a engordar. Não, os braços já estavam começando a engordar. E eu também, ó. As tatuagens feias, hein, meu? Feias. Puta merda. Não, você foi mal cuidado. Não, as tuas tatuagens eu ia te dizer. Coisa do cara sair da cadeia e dizer, baboleiro, tá ruim essa aí. Não, não. Essa aí tá ruim. O cara da cadeia. Cara, eu tenho tatuado o Ceia do Cavaleiro do Zodíaco. Ceios? Ceia. Para comer, né? Ele não sabe. Ceia é o personagem do desenho do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, é que a gente tem mais de... Ceia é a mãe do Gobato. Eu era um. A gente folga nele que a mãe dele bota umas botas até a virilha. Mas não, eu fiquei gordo de relaxamento mesmo. Mas por que você botou a ceia do Cobato? De relaxamento. Não, animal! Não, muda de assunto. Ah, muda. Não, tu não vai entender. Não, agora falando sério. Tu engordou por quê? Cara, eu engordei de verdade, agora sem migué. Foi ali por 2016. Eu me machuquei. E eu fiquei seis meses assim, parado, parado, parado. Parado. Eu não tô rindo. A postera, postera. Abriu a postera, posterior. Meu, eu canso o Maguinho, né? Não te importa? Vou parar de falar aqui só. Já volto, pessoal. Tampinha verde. Meu Deus, cara. Já volto, pessoal. Mas você jogava profissionalmente? Nunca. Aí, cara, eu machuquei a posterior. Pegando aí a nunca. E daí foi uns três meses pra recuperar. Quando deu três meses... Você tava grávida. E eu me cuidava. Eu corria, eu jogava... Eu jogava... Eu jogava direto, pai. O programa não vai durar, cara. Eu jogava todo dia, quase. Aonde? Aí, quando deu três... No recreio? Você tava no recreio ainda? Quando deu três meses... Machuquei, fiquei três meses sem recreio. Aí, eu achei que dava pra voltar. Os nego voando no recreio e eu a nada. Aí, comecei a voltar aos pouquinhos. Não deu pra jogar no recreio. Passava no recreio na cantina. Aí, onde eu tava no jogo, sobrou aquela bola bonita pra bater. Eu fui, rasgou de novo. A postera. A posterior. Fiquei mais três meses parado. Parado de tudo mesmo. Tipo esfinge. E, cara, e nisso... Tipo Buda. Aí, na época... Na época, eu tava trabalhando. Eu saía... Virou a tia da merenda no colégio. Eu saía do trabalho, passava no Habibs, pegava esfirra, pegava pizza. Mas era obrigado? Não era obrigado, cara. Não, mas daí... Era obrigado. Por quê? Mas daí, só que é foda que daí a mente do gordo é só comer, comer. Então a tua mente gera de gordo. Mas, com isso, o boleiro também começou a engrenar e começou aquele negócio de recebidos, que a gente já falou aqui no programa. Ah, sim, sim. E comer, 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 e daí o cara não se sente. Por que tu não lança os negados? E daí o cara não se sente. Tipo assim, o cara recebeu e disse assim, isso aqui eu recebi, mas eu não quero. Porque, cara, na minha família genética, tipo, não tem ninguém gordo na família genética não é de gordo. É, eu sempre... Isso é o orgulho da família. Cara, até os 26 anos eu era magro, pai. Quer arrotar? Arrota, vai. Até os... Diagra pra fora, diagra pra fora. Mas isso é um orgulho, você acha? Até os 26, mas o povo foi relaxamento, meu. Vai sair o mini boleiro. Aí, e também... Quando ele arrotar, vai pular o mini boleiro. Cara, ele tinha... Pelado com os dedão todo babado. Os dedos do pé cheio de guspe. Vai dar aquela enxugada bonita, né? E tinha... E tinha aquela coisa que a gente falou, né? Tipo, a infância é mais humilde, né? Era sempre que podia comer um lanche, né? E daí, com o boleiro, eu comecei a ganhar grana. E, cara, a primeira vez que eu ganhei uma grana boa mesmo, eu fui no mercado, cara. Eu dava duas mãos, assim, nas prateleiras. Botava tudo no carrinho. E você já era casado? Sim, sim. Tava como início de namoro, né? Mas você casou gordo ou magro? Vai, ela comprou na baixa. Meio, meio. Ela comprou na alta. Indo, indo, é. Não, ela comprou na baixa ou na alta, tu acha? Porque tu tava magrinho. Não, eu tava... Quando ela me conheceu, foi a época que eu me machuquei ali. Sim. Entendeu? Eu comecei aos pouquinhos. Você se machucou por causa da Aline Rascunho? Não, não. Tava jogando. Tava no recreio, meu. Não é isso. Mas é que, às vezes, o Roger, Roger Flores, ele teve muita dor no pubis. De tanto que ele martelava. Sério, meu? Boa, maleta. E daí, cara, eu comecei ali a ganhar grana. Daí era aquela coisa, jantava todo dia fora. Pedia comida. No mercado, eu ia... Ah, comprava tudo que eu não... Na infância, que tu queria ir no mercado, não podia comprar, que não tinha dinheiro, né? Você ficou horrível, então. Não, adianta explicar isso pro Duda, cara. É. Ele não sabe. Ô, meu, eu fico imaginando... Como é que é a infância de um cara que, tipo assim... Pá, quero comer. Tem. É. Pai, eu queria um hambúrguer. Tá. Tá aqui. Tá aqui, toma. Danone de morango. Pai, eu quero um danoninho de morango. Pai, traz um chocolate pro mercado. Eu acho que eu não ia aguentar viver uma vida assim, cara. Não, aquilo ali é a infância. Eu ia me matar, porque perde sentido marasmo. Imagina tu. Eu quero tudo. Aí eu fico em dúvida. Será que é Nesquik ou Nescau? Nessas férias nós não vamos pra Disney? É. Não, todo ano Disney. Todo ano. Tá aqui, filho. Torradinha, queijo, presunto. Aí Beto Carreiro. Não pode dar um feriadão com o pai que quer ir pro Beto Carreiro. Aí escolhe carro quando faz 18 anos. Sabe? Uma coisa, uma pressão. É, muito duro. Aí as minas também. Tudo querendo ficar com o cara. É. Ah, deve ser difícil. Aí então, resumindo... Então, tu é um vencedor, tá? O que na infância... Superação é o nome disso. O que na infância eu não comia por causa do... Pior é o teu pai poder pagar e dizer não. É. Pai, eu quero não. Não, não vai ter. E ter pai. Ah, já... Isso aí, é um luxo. É um privilégio. Posso terminar de falar aqui? Claro, desculpa. A gente tá fazendo outro programa aqui, foi mal. Beleza. Vamos voltar... Desculpa te interromper. Vamos voltar pro programa do boleiro. Porque quando era naquela infância, que era limitado, né? Às vezes o pai fazia o máximo pra conseguir dar, mas não conseguia... O pai aí, no caso, não é tu. O meu pai. O meu pai. O Zé do Cerrote. Não é porque tu fala pai toda hora. Então é só não me interromper. Deixa eu terminar. Aí, cara... Não, ele tá... Teu pai não tinha nem cabelo, Lívia. Aí eu... Quanto mais dinheiro. Então, quando o boleiro começou a andar, várias vontades que eu tinha, que eu não podia fazer, aí eu comecei a fazer. E realmente me desdechei mesmo, cara. Se largou. Ah, não fica assim. Ô meu, não. Traz um cheese bacon maionese pra ele. Não é só no ar. Traz um negocinho, um chocolatinho. Faz ele afogar as mágoas aí. Mas o pai vai voltar. Mas assim, mesmo assim, o pai mete gol. É o importante. Eu quero ver... Eu quero ver...